Na avenida foi feito o alongamento do canteiro e o estreitamento de pista. De acordo com o secretário de defesa social, as melhorias estão sendo feitas a partir de um estudo técnico. Nós então tivemos uma solicitação e uma avaliação técnica indicando que o fechamento ele produziria, num primeiro momento, a segurança desejada em função de vários movimentos desordenados que geravam risco e, posteriormente, nós tivemos também um pedido, uma avaliação e foi feita, inclusive, uma reunião com a comunidade onde se avaliou a demanda. Por quê? Porque nós temos essa questão que muitos lugares também têm, que é a rodovia dentro do perímetro urbano fazendo a segmentação de bairro de um lado, bairro do outro. Há dez anos, a empresa de São Manuel está instalada no bairro Campos Elíseos, bem às margens da avenida Venceslau Brás. De uns anos para cá, com o fluxo intenso de veículos e expansão empresarial, a população vem reivindicando a implantação de uma rotatória. Mas o trevo que está sendo implantado não está agradando o empresário. A pista linha reta que vem de Caldas é uma pista normal para o trânsito ficar normal para ir para a cidade. Agora, fechou a pista que vem normal de Caldas para a porta. Agora, esse retorno que faz na esquina do Tamoio, que vai para o Tamoio, e na esquina da minha firma, não vai ter condições de trânsito. Seu Marcos também não aprovou a maneira que está sendo implantado o trevo. Isso aqui tinha que ser um negócio bem arrumado. Aqui nós temos um bairro, tem saída do figurífico, tem as pessoas que trabalham na roça, tem aqui saída e entrada. O que ele fez aqui é pior para o acidente, porque ficou só uma saída agora, não tem como a gente sair. Entre a população, a iniciativa foi boa, mas a maneira que está sendo implantada, não. Fica complicado para fazer esse retorno aqui. Não vai ser fácil, não. Péssimo, muito péssimo. Principalmente para nós que trabalham aqui há quantos anos, todos tinham acesso aqui. Agora, tira um pedaço de asfalto que toda a vida tem aqui, interdito, e jogar o fluxo tudo em cima da nossa firma, sendo que vai atrapalhar muito o nosso trabalho. Infelizmente, eu não concordo, de jeito nenhum. Se foi feita uma rotatória na UPA, que tem muito menos espaço que aqui, por que não aqui? Depois dessa fase de demarcação e corte da pista, neste local será implantada uma praça, com plantio de grama e árvore. Essa intervenção, de momento, é...